Base Nacional Comum Curricular BNCC, uma frase difícil até de pronunciar, mas que engloba todas as questões da educação no Brasil. Para discutir esses itens, o Cefapro reuniu os professores da educação infantil, discutir a realidade de cada unidade escolar, levando em conta as considerações da comunidade escolar. Quem explica o que está acontecendo é a diretora do Cefapro, professora Servan Gomes. O documento referência curricular é o currículo do Estado, implementando a Base Nacional Comum Curricular. E nós estamos procurando dar visibilidade ao documento em cada município do Polo de Juara. Então, assim, já realizamos uma etapa do seminário aqui em Juara. Aí, em Itabaporã e Porto, fizemos esse primeiro seminário do documento referência. E aqui em Juara, nós iniciamos... O primeiro seminário foi com os diretores das escolas, diretores e coordenadores. Aí, depois, nós fomos em etapas, né? Já fizemos uma etapa com os professores dos anos iniciais, lá do ensino fundamental, e os anos finais. Essa última etapa do primeiro seminário, aqui em Juara, com a educação infantil. O que é discutido nesse encontro, professora? Nós discutimos o que o documento traz, que precisa ser trabalhado na escola. Quer dizer, então, que tenha a liberdade de se trabalhar, de mudar, de ouvir os professores, a comunidade escolar, dentro de uma realidade de cada unidade, de cada região do próprio Estado, é isso? Sim, é, isso mesmo. E, assim, esse documento, ele precisa estar no projeto político da escola, ele precisa estar no plano de aula do professor. O que a base trouxe, e que nós... Ela trouxe alguns conceitos que precisamos estar familiarizados com eles. Por exemplo, a base propõe trabalhar por competências e habilidades, que não era uma organização que nós tínhamos no Estado. Nós estávamos trabalhando pelas orientações curriculares, nós tínhamos capacidades e habilidades. Depois, o Estado implementou os objetivos de aprendizagem. Aí, agora, a gente já muda essa forma de organização de currículo. Então, nós temos as competências e as habilidades.